Olá pessoas incríveis, maravilhosas, olha essa multidão que está aqui e olha com quem eu estou, com a Amazônia do meu lado, a nossa lindosa, maravilhosa, então pode melhorar né? Que mais é possível. Diretamente da Amazônia. É, e nós duas estamos empenhadas em trazer o Access para ter a sua sede no Brasil, aonde? Na Amazônia, e o que se requer para que a gente possa ter contribuição para a expansão. A floresta? Nossa, imagina o que nós não podemos fazer, não, imagine o que nós podemos fazer. E podemos criar que nem está nessa realidade ainda em caminho. Ainda, uau! Mas é possível. Como pode melhorar tudo isso e nós podemos juntos expandir toda essa energia? Porque hoje aqui tem 1.400 pessoas trabalhando na energia do planeta, expansão da consciência. E se nós formos muito mais, nós vamos trazer o Access para ter uma sede no Brasil, na Amazônia. E contamos com você que está assistindo esse vídeo, né? Fazendo os processos verbais, mandando energia positiva e principalmente criando, porque o Access é isso. São ferramentas para você destruir, descriar seus pontos de vista e você ser você. E como seria, né? E criar muito mais. O que você pode acessar hoje da energia da natureza? Da energia da floresta? Da energia da floresta, do canto do passarinho, da cor das quaresmeiras que estão floridas, de todas, de tudo que você, o vento, a brisa que bate no seu rosto, o que você pode criar com isso? E o que você pode fazer com essa criação? Porque não é só criar, né? É você colocar em movimento na sua vida. É você criar mais mágica, né? Super beijo! Até o próximo vídeo!